Bom dia, Boletim Agrobande desta quinta está no ar. Hoje a gente começa com a pergunta e a resposta do advogado especialista, a orientação ao produtor rural. Estou devendo na cooperativa e gostaria de saber por que não posso usar minhas cotas para amortizar a dívida? Doutor Henrique responde. As cotas são um patrimônio seu, você tem o direito inclusive de declarar no seu imposto de renda anual as cotas da sua cooperativa de crédito, da sua cooperativa de produtores rurais. O que acontece é que quando você está devendo, se você quer usar as cotas da cooperativa para amortizar a sua dívida, o que precisa ser alertado ao produtor é que em o fazendo ele está na prática pedindo a saída da cooperativa. Ele primeiro precisa se desfiliar da cooperativa para então usar o crédito das suas cotas para amortizar o débito. O que acontece é que muitas vezes o estatuto da cooperativa não permite que o produtor faça o desfiliamento sem quitar o seu débito primeiro. Então ele pode sim usar suas cotas para amortizar o débito. Precisa ser feito um acordo com a cooperativa para que essas cotas sejam contabilizadas no seu valor atual, amortizando uma parte do débito e realizar um acordo para o pagamento do restante. Confira os preços do mercado agrícola. Confira agora a previsão do tempo. Obrigado a todos pela audiência. Novo encontro amanhã neste mesmo horário, às 6h10 da manhã, aqui pela TV Maringá. Até lá. Um abraço, Kleber. Boletim Agrobande fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto